E aí galera, foi Mesa Total, onde a gente tá, velho? Tamo do lado do Voyageira e hoje, velho, a gente tá trazendo mais uma novidade pra vocês, mais uma modificação no Voyage aí, velho. Esse pneuzinho aqui, mano, as letras eu vou deixar branco, velho. Vamos ver como que vai ficar, né? Sempre tive o sonho de fazer isso aí, vi uns moleque youtuber também fazendo. Então, velho, vamos tá fazendo aí no meu Voyageira, vamos ver como que vai ficar, espero que fique chave, mano. Tamo aqui, comprei um corretivo aí, mano, o corretivo também é bom pra passar, velho, não sai não. E se sair também, a gente vai retocando aí, vamos ver como que fica, né? E vamos fazendo isso aí, tô fazendo uma modificação dentro do carro ali também. A gente tem, no painel do Voyageira, tem uns negócios lá, que tipo era cromado original do Voyage. E perdeu a tinta e a gente passou um corretivo no branco e ficou chave, mano. Vamos mostrar ali pra vocês, vamos lá, vamos mostrar ali pra vocês como que ficou, mano. Galera, tá ligado, mano? Aqui, ó, tá ligado? Ele era desse jeito assim, velho, é desse jeito assim, ó. Perdeu o cromo, a gente passou o corretivo aqui, olha como que ficou, velho. Ficou muito chave, né, mano? Ficou chave, a gente vai tá passando aqui também, ó, no vãozinho aqui também, o branco. Olha que chave que ficou, velho, essas listrinhas brancas. A gente passando com o corretivo, colamos o sininho da GoPro ali, enquanto tá girando. E é desse jeito, vamos acompanhando o vídeo, vamos deixando o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar pra girar. Vamos estralar nesse canal, velho. Vamos bater 6 mil inscritos logo, tá quase perto. E é isso aí, galera, vamos nessa, vamos acompanhando o vídeo. E é nóis! 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 E ficou chave, eu curti demais! E a gente vamos fazer, trazer mais vídeo pesado aí pra vocês. Então esse pneu aqui, pra ver como que vai ficar, fica bem estilão mesmo, tio! Cê é louco! E é nóis! 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 Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia